O lugar de mulher é onde ela quiser. E aqui, no Centro Cultural Benfica, a mulher também é eternizada em exposição artística. Moças velhas Santas Lucas, representatividade feminina no acervo da UFPE, exibe oito obras de arte, tradicionais e contemporâneas, que são identificadas no catálogo Universidade Federal de Pernambuco, patrimônio artístico em exibição. A gente fez um recorte enfatizando a figura feminina, mas o que a gente percebeu é a realidade cultural de onde a mulher se coloca, tanto no mercado, como socialmente, como na arte. Então a gente optou por escolher vários artistas que retratam a figura da mulher e várias artistas mulheres, que não necessariamente elas retratam a mulher enquanto tema. Nós podemos encontrar obras, esculturas, pinturas de grande relevância, tanto do ponto de vista regional e nacional, e que a gente sabe também internacional, com algumas obras que estão disponíveis aí nesse catálogo. O trabalho é fruto do Programa de Extensão Inventário Patrimônio Artístico-Cultural Tangível, da UFPE, do Departamento de Museologia. Apresenta obras produzidas ou adquiridas ao longo dos anos pela Universidade. Nas esculturas temos Bibiano Silva, que foi um dos fundadores da Escola de Belas Artes. Além disso, temos obras aqui no Centro Cultural Benfica, por exemplo, que foram adquiridas, por exemplo, no período em que Ariano Suassuna era um dos diretores de cultura. Então a gente tem um acervo riquíssimo e de todos os tipos, temporalidades, então é de uma riqueza tremenda. Legenda Adriana Zanotto